Estávamos a 28 de Julho de 1989, a AJPW Summer Action Series, em jogo o AJPW World Junior Heavyweight Championship, campeão Joe Malenko contra o candidato principal, Mazanobu Fushi. Um combate que logo à partida tinha como favorito para mim Joe Malenko, não estava a ver Joe Malenko perder o título contra o Mazanobu Fushi aqui a meio da Summer Action Series. Um combate que também adianto muito porque também não conhecia o Fushi. O Mazanobu Fushi, confesso que não conhecia, Joe Malenko tinha sido campeão recentemente ao vencer o Momotá e por isso é que mais por desconhecimento do que propriamente por avaliação de quem é o melhor ou não para candidato, para favorito. Por isso é mais por desconhecimento que coloco o Fushi como o underdog deste combate. Joe Malenko teve um combate equilibrado com o Fushi, muito técnico, com alguns moves, mas foi muito, muito, muito à base de logs e submissions. Trabalharem muito os braços uns dos outros, um do outro, aliás. Um combate que apesar de curto, foi um combate razoável. Teve a vitória de Joe Malenko após aplicar um suplex e seguido de um bridge pinfall. Ou um pinfall a fazer a ponta ou a fazer um bridge, não sei qual é que é o termo técnico deste pinfall. O principal ponto deste combate foi Momotá estar a assistir no ringside ao combate entre o Malenko e o Fushi. Momotá, que era o antigo campeão antes do Malenko vencer e tirar-lhe do título. Era o antigo AJPW World Junior Heavyweight Champion. Portanto, aqui eu via muito por esta dica, mas isto já não antes do combate, mas durante o combate comecei a ver que muito possivelmente o Joe Malenko iria vencer este combate para haver aqui um rematch entre o Malenko e o Momotá, posteriormente, próximo do fim desta Summer Action Series da AJPW. Por isso é que ali, a meio do combate, comecei a perceber que possivelmente a minha escolha estava certa nesse sentido. O Fushi não tem nada a adiantar muito sobre ele. Foi um lutador que viu pela primeira vez a lutar e que não deu para ver muita coisa. Primeiro porque o combate foi muito à base de técnicas e ambos aplicaram bem. Por isso aí não tenho nenhuma crítica. Em termos de moves também pouco aplicaram. E este Mazanobu Fushi, sem dúvida, que é um lutador que não o conheci muito bem e quero voltar a vê-lo para poder avaliar melhor quem era este lutador. Também a lutar pelo World Junior Heavyweight Championship. São lutadores menos carismáticos, não tão carismáticos como os World Heavyweight Champions. Mas pareceu-me que quero... Quero ver mais sobre este Mazanobu Fushi. Ele chega aqui ao título como candidato principal. E isto principalmente por causa disso. Chega aqui ao candidato principal sem perceber muito bem porquê. E apenas para dar este combate com o Malenko, para criar aqui uma história com o Momotá, ok. Parece-me ser essa a linha de história. Mas também quero ver alguma coisa mais sobre este Fushi. Portanto, o Malenko venceu o Fushi. pelo AJB World Junior Heavyweight Championship e manteve-se como campeão.